Olá, um arsenal de cultura e informação. É assim que o Centro de Mídia no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde jornalistas brasileiros e estrangeiros trabalham na Copa das Confederações. O lugar está atraindo crianças e adultos que comandam um navio por meio de um simulador. Centro aberto de mídia. Jornalistas do Brasil e do mundo trabalham durante a Copa das Confederações. Toda essa estrutura fica no Forte de Copacabana, patrimônio histórico do país. A história do Exército está entremeada com a história do Brasil. Isso é uma missão objetiva, de forma direta. Mas dentro dessa missão a gente também faz incentivo à cultura e tem alguns projetos que falam de dança, que falam de música, que falam de teatro. E com isso a gente consegue atingir vários públicos. O museu conta a história das origens e da formação do Exército Brasileiro desde o descobrimento do país. Eu vim para conhecer um pouquinho da história. Sempre que eu viajo eu tento passar, não só por pontos turísticos mais clássicos, mas eu entender um pouquinho da história do local e do Brasil junto. Daqui é possível ver a Orla Carioca e há quem goste de se deliciar nos restaurantes do local. Estrutura adaptada também para receber pessoas com mobilidade reduzida. Nós temos um projeto voltado para acessibilidade, onde todas as pessoas que adentram o nosso sítio cultural, elas podem acessar todos os lugares, visitar todos os andares, podendo se mover completamente. É uma preocupação, mas além de tudo é uma abertura. E como está de portas abertas, todas as pessoas não podem ir a todos os espaços. Aqui no Forte de Copacabana, os turistas têm acesso a esse verdadeiro arsenal de cultura e informação. E durante a Copa das Confederações, o Exército e a Marinha instalaram estandes para mostrar alguns dos principais projetos de modernização das Forças Armadas no país. A Marinha apresenta um simulador de pilotagem de embarcação. E também os projetos do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB. A iniciativa prevê a aquisição de quatro submarinos convencionais e um com propulsão nuclear. Para aqueles que não conhecem, o nosso submarino nuclear, que vai ser entregue em 2025, todo esse conhecimento que está sendo apreendido nesse momento, todas essas demandas que nós estamos tentando atender, vão ser utilizadas nesse armamento que muito vai nos orgulhar em futuro próximo. Já o Exército mostra ao público uma estrutura que simula um voo em aeronave de guerra, tecnologia nacional para treinar as defesas do país. Apoiado pelo BNDES e Ministério da Cultura, o maior museu de arte popular do Brasil, Casa do Pontal, aproveita a Copa das Confederações para levar os turistas e cariocas a conhecerem a cultura brasileira. Um projeto que leva os interessados para conhecer um pouco mais o Brasil vai funcionar até o Mundial do ano que vem. Logo na chegada ao museu, o guia dá o tom da visita. Cantigas de roda e canções populares são a trilha sonora da visita pelo Museu Casa do Pontal, que conta por meio de bonecos um pouco da história da arte popular brasileira. Cerca de 5 mil peças representam desde as cavalhadas de Goiás, passando pelo Maracatu, o Bumba Melboi e o Carnaval. Até a Copa do Mundo de 2014, o Mavan vai sair duas vezes por semana da zona sul do Rio, passando pela Barra e o Recreio para levar os turistas até o museu. O passeio ganhou o nome de Leme ao Pontal e tem financiamento de 300 mil reais do BNDES. Um dos objetivos é atrair os estrangeiros que vêm ao Brasil por causa dos grandes eventos esportivos. Aqui os turistas percebem que não é só com a bola que os brasileiros fazem arte. Bonecos de várias partes do país mostram a riqueza da nossa cultura popular e ajudam a ampliar a visão que os estrangeiros têm do Brasil. No museu, o visitante vai ter uma experiência de Brasil, da cultura brasileira, dos costumes e se não puder conhecer o Brasil todo, vai conhecer um pouco dele aqui no Museu do Pontal. A cada vitrine, uma história e uma canção. A dinâmica do museu encantou a francesa Rasna Zidane, que está visitando o Rio pela primeira vez. Ela disse que ficou impressionada com a diversidade das obras e a organização do museu. A ideia de fazer o passeio foi da amiga dela, a argentina Cláudia, que mora no Brasil há 16 anos e já visitou o museu pelo menos outras duas vezes. Eu conheço os artesãos, eu reconheço cada um dos estilos, ou de alguns que são mais marcantes. Então, isso eu gosto também. Vou me apropriando de pedacinhos do museu. Acompanhe as políticas públicas do Governo Federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as políticas públicas do museu.